Pessoal, vamos falar sobre o governo americano que tá alegando que o Bitcoin pode prejudicar as sanções do governo. Olha que coisa chata, eles não conseguem mandar mais tanto quanto antes. Vamos entender essa história porque tem um lado ruim pra essa história também, tá? Vamos entender isso e também aproveitar e comemorar um pouco, né? Afinal, o Bitcoin atingiu hoje a alta histórica, tanto aqui no Brasil em reais, quanto lá nos Estados Unidos em dólares, né? Tá batendo 66 mil dólares neste momento e aqui no Brasil já foi pra 360 mil reais por aqui também. Olha que beleza, hein? Vamos falar sobre isso, quem nos sugeriu a notícia foi Deep State Libertário, Servidor Público Libertário, Maltos Dom Capistão e Super Hétero Armamentista. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, antes de mais nada, comemoração, o Bitcoin subindo é sempre uma boa notícia, né? É boa notícia por vários motivos, principalmente porque mostra como o papelzinho colorido de governo tá perdendo valor, o pessoal já não tá confiando mais tanto naquele papelzinho colorido. E é aquilo que a gente fala sempre, a tendência é sempre essa. Não é que o Bitcoin vai subir direto assim, não, ele vai sempre descer, cair, subir de novo, cair, subir de novo, mas a tendência no longo prazo, meu amigo, é uma só. Até hoje, a gente pode dizer isso agora, porque estamos na alta histórica, ninguém perdeu investindo em Bitcoin. E o prazo que você leva pra isso, se você for ver, é tipicamente quatro anos, a cada halving ali tem um ciclo bem conhecido do Bitcoin pra esse tipo de coisa, muito embora, no final das contas, isso seja muito mais função da perda de valor das moedas fiat, das moedas baseadas ou lastreadas em honestidade de político, do que qualquer outra coisa, né? O Bitcoin, a alta histórica anterior era 64.800, que aconteceu em final de janeiro, início de fevereiro desse ano, não lembro a data exata, mas deu uma queda desde então, deu uma diminuída, mas agora já voltou aqui a 66.000. E pra onde é que vai? A gente não sabe, eu falei pra vocês, ela teve essa alta por conta... Por vários fatores, é sempre por vários fatores, nunca é um fator só, mas sem dúvida alguma, o ETF de Bitcoin, de mercado futuro do Bitcoin, lá nos Estados Unidos, foi um dos fatores de incentivo, né? Ou seja, o Bitcoin tá se tornando cada vez mais comum entre investidores institucionais, e isso significa muito mais dinheiro entrando nisso daí. E isso deveria ser um serviço de alerta pra você, porque cada vez... É o que eu falei, o Bitcoin existe um período muito curto da história, uma fase muito curtinha, em que você vai poder trocar papelzinho colorido, lastreado em honestidade de político, por dinheiro de verdade. Passada essa fase, vai chegar um momento que ninguém vai mais dar valor pra esse troço, não. Do jeito que o pessoal tá imprimindo esses papeizinhos, sem nem pensar no amanhã, não vai durar muito tempo, né? E a gente pode perceber, até pelo aspecto geopolítico, que é o que a gente vai falar aqui, que é essa questão dos Estados Unidos, um relatório que foi feito lá pelo governo Biden, a gente sabe, o governo Biden quer proibir o Bitcoin, eles vão chegar nisso. O pessoal fala comigo assim, não, mas o Bitcoin, uma hora o governo vai proibir coisas... Eu não lembro que vai proibir. Mas teve um monte de governo que proibiu. É evidente que o Biden vai proibir o Bitcoin em algum momento, ou vai regular fortemente o Bitcoin em algum momento. A questão toda é justamente essa. O Bitcoin é imune a esse tipo de coisa. O governo não consegue proibir Bitcoin. Os governos fazem um absurdo pra tentar proibir o Bitcoin e não conseguem. Lá na China, tava tendo um grande escândalo, porque eles proibiram os grandes mineradores que tinha lá por conta da energia elétrica. Agora fica mais claro que o problema lá foi muito maior, que foi a questão da energia elétrica, que eles estão passando um aperto grande lá por questão de produção de energia. Daí eles baniram o Bitcoin. O que começou a acontecer agora? Eles descobriram vários funcionários, até do Partido Comunista Chinês, que mineravam em casa, que tinham pequenas mineradoras em casa. Você consegue derrubar uma grande mineradora? Consegue, porque uma grande mineradora é um prédio enorme, tem um monte daquelas maquininhas de minerar e coisa e tal. Ali você consegue. O governo consegue bater na porta ali, se quiser proibir. Se todos os governos do mundo quiserem proibir a mineração, essas mineradoras grandes vão acabar, porque não tem onde botar essa mineração. Onde é que vai botar? É um escritório grande, um galpão enorme, um monte de máquina, gasta energia pra cacete. Não tem onde botar aquilo, o governo vai bater na porta, vai parar. Isso quer dizer que vai morrer o Bitcoin? Não, porque ele não tem como impedir você de minerar na sua casa. O pessoal vai lá, bota duas, três plaquinhas ali minerando e pronto. E o Bitcoin tem ajuste de dificuldade. Então, se todas as mineradoras grandes acabarem, vai acabar sobrando mais pros mineradores pequenos. Seria até ótimo isso, na verdade. Tomara que os governos proíbam mesmo esse tipo de coisa. No final das contas, o Bitcoin em si é impossível deles conseguirem controlar dessa forma. E que eles vão tentar fazer alguma coisa, vão tentar regular fortemente, inventar um monte de história. Inclusive, esse pessoal grande que tá comprando Bitcoin aí, certamente vai entrar querendo a ajuda do governo. Lembra? É a aristocracia socialista, ligada a governos. Vão querer esse negócio de forma unificada com o governo. Mas, não tenha dúvida, o Bitcoin consegue seguir sem essas pessoas. Não há problema algum. mesmo que o governo queira proibir, não consegue. Esse é todo o ponto, né? Então, a gente sabe o que vai acontecer aqui. E repara como o próprio governo, no relatório dele, percebe que reduz a eficácia de sanções. Que sanções são essas? Os Estados Unidos sempre teve esse dom de ser polícia do mundo. De falar, não, lá na Rússia tá tendo quebra de direitos humanos, então vou aplicar sanções à Rússia. No Irã, não. O Irã tá desenvolvendo armas de destruição em massa, ou tá desenvolvendo a bomba atômica, então vou impor sanções ao Irã. Então, repara. Isso é uma coisa, de certa forma, positiva, tá? Porque ninguém quer um monte de gente, um monte de governo autoritário por aí com bomba atômica, ou violando os direitos humanos. Ninguém quer isso. Isso realmente é uma coisa ruim, esses países, né? Agora, repara como, mesmo isso, o Bitcoin consegue contornar. Por quê? Por que os Estados Unidos conseguiam fazer isso? Porque, lembra, o dólar é a moeda de comércio mundial. Todo mundo, no final das contas, acaba negociando os países entre si, pessoas entre países, acabam negociando em dólar. E o dólar, uma hora ou outra, vai passar por um banco americano, o governo americano consegue controlar o dólar. Então, ele consegue bloquear aquele fundo, consegue multar a empresa que vendeu alguma coisa pro Irã, por exemplo, mesmo que seja através de terceiros, então ele consegue esse controle. Ele não consegue esse controle com o Bitcoin. O Bitcoin, a pessoa continua usando. O que o Irã tá fazendo lá? Eles estão queimando... Veja, o Irã tá num bloqueio, né? Então, eles não podem vender petróleo pro resto do mundo. O que eles estão fazendo? Estão queimando o petróleo pra minerar Bitcoin, porque o Bitcoin tá fora do... O governo americano não consegue controlar. E o maior problema deles lá é justamente que as pessoas dentro do Irã estão minerando também, competindo com o governo. Chega a ser curioso. É o que eu falo. A grande vantagem é essa. A tecnologia, ela ajuda o governo. Ajuda o governo também, não tenha dúvida. Mas ajuda muito mais o indivíduo do que o governo. E isso diminui a distância de forma enorme. E tá diminuindo a distância também do maior governo do mundo, que é a polícia do mundo, que é os Estados Unidos, em relação a todo mundo. Tem um lado negativo, né? Ele fala, por exemplo, aqui, de um grupo de... Que, por exemplo, o site neonazista Daily Storm, eu sempre fico com a pulga atrás da orelha quando eles falam site neonazi. Porque vocês sabem que eles usam esses atributos aleatoriamente. Eu não sei se é neonazi ou não, tá? Não conheço, a verdade é essa. Mas eles usam tanto esse termo neonazista pra qualquer pessoa que pense diferente da esquerda, que eu fico na dúvida se é mesmo ou se não é, né? O fato é que o cara tá mantendo o site dele puramente com Bitcoin. O BitChute, que é um site alternativo, que eu até coloco meus vídeos lá também, tá sendo mantido 100% com Bitcoin há algum tempo. O Gab continua funcionando plenamente com Bitcoin. Ou seja, essas punições de Estado, e inclui nessa punição a censura, a briga do Estado contra a opinião que não é interessante, a facção política que tá lá, isso tudo continua valendo justamente devido ao Bitcoin. Repara como isso, tira o poder do Estado. Já tirou o poder do Estado, né? Eles falaram também sobre organizações terroristas, o Hamas, por exemplo. Então, assim, é o que eu falo. Não é uma coisa positiva 100%, não. De fato, você vai ter muita organização terrorista usando isso daí. Mas o que eu falo é, no final das contas, na média, você vai ter um empoderamento muito grande do indivíduo e uma perda de poder do Estado de qualquer forma. E essa é a grande vantagem do Bitcoin. É aí que o Bitcoin vai mudar o mundo, né? A Rússia, ela tá explicitamente avisando que vai usar ativos digitais para escapar de sanções dos Estados Unidos, né? Na verdade, é um processo que tá acontecendo aí. A Rússia tem parado de usar o dólar, tirou o dólar da reserva dela, coisa e tal, justamente porque pretende usar mais criptomoedas e isso pode enfraquecer os Estados Unidos diretamente. Isso é uma coisa que é realmente preocupante para os Estados Unidos. Mas é o que eu falo. Você fala, pô, caramba, mas a Rússia também não é um exemplo. Realmente lá tem violações de direitos humanos, fizeram um monte de coisa absurda com o opositor ao Putin lá. Pô, caramba, que chato isso, né? Mas repara, isso também tá dando poder para as pessoas dentro da Rússia para se defenderem. O próprio Alexei Nalvani, lá, que é o opositor do Putin, ele usa muito a internet e a informação descentralizada justamente para isso. Então, no final das contas, meu amigo, a grande vantagem é essa. Não vai ser sem atropelo, não vai ser uma linha reta de crescimento maravilhosa em que nada de errado, nada vai dar errado. Isso não existe. Em termos de sociedade, sempre vai ter solavanco, ida, vinda, volta, não sei o que lá. Mas a tendência é no futuro, a gente tá caminhando cada vez mais para o Ancapistão, para as pessoas poderem ter liberdade econômica, o Estado não poder mais mexer no seu dinheiro. E, bom, a gente tá vendo cada vez mais o Bitcoin ser usado para pagamentos. A gente já viu o caso lá de El Salvador, que é um caso icônico, porque virou uma moeda comum por lá. Mas não só isso, tem um monte de outras iniciativas de pagamento que estão permitindo você usar o Bitcoin como dinheiro. A grande crítica que muita gente faz ao Bitcoin, muita gente fala, não, o Bitcoin não é moeda, porque as pessoas não ficam usando o Bitcoin no dia a dia. E eu acho estranho isso, porque eu já uso o Bitcoin no dia a dia há um tempão. Vocês sabem, o meu outro canal, a Visão Libertária, é um canal colaborativo, que as pessoas produzem texto, escrevem, revisam, narram, produzem os textos, e eu boto lá no canal. E tudo paga com o Bitcoin. Não tem... Que negócio de moedinha nacional? Essas coisas não servem pra nada. Papelzinho colorido, lastreado e honestidade de político é lixo. Não teria coragem de pagar pessoas com isso. Mas Bitcoin é isso daí. Funciona muito bem, cara. Tá funcionando muito bem. Dá pra transacionar. É rápido. A gente acerta tudo. Sempre que eu preciso de algum apoio, de um trabalho externo, alguma coisa adicional, a gente acerta um valor em Bitcoin, faz o pagamento. É tranquilo. Funciona muito bem. Eu não sei de onde é que esse pessoal tira que não dá pra usar no dia a dia o Bitcoin. Eu uso há muito tempo e aconselho. Funciona muito bem. O fato é que... Não sou só eu. Se fosse só eu, você poderia falar, não, mas você é um maluco que tá fazendo isso. Não é. Tá cada vez mais comum esse tipo de coisa por uma série de vantagens do Bitcoin. E só pra deixar um alerta final, lembra que... Corretora não é... Não é carteira, hein? Carteira é aquilo que você tem no seu computador, rodando no seu computador com o seu dinheiro ali. Corretora é corretora. Corretora você bota aquele dinheirinho que você vai transacionar, vai vender, vai comprar, coisa e tal. Você usa e tira. Por quê? Evidente que sempre haverá controle do governo sobre corretoras. Então, não adianta deixar dinheiro na corretora. Se você transaciona por lá, você não tá se isentando do governo. Quem transaciona pouca coisa, como eu, por exemplo, não tem problema. Eu passo por lá, porque não é muito dinheiro mesmo. O governo vai ficar até triste de ver quanto é que eu transaciono de Bitcoin lá. Vai ficar até com pena. Vai reduzir meus impostos, escrever com pouco que eu negocio lá. Mas, então, se você tem realmente quantidade maior de Bitcoin, meu amigo, guarda na sua carteira pessoal. Jamais deixe na corretora. Aqui tá o caso da Binance, que bloqueou 20 clientes a pedido da polícia. Não tem jeito. E aqui pode dizer que, ah, não, isso aqui era uma investigação de crime, coisa e tal. É, pode ser que seja uma investigação de crime. E crime, vocês sabem, se for invasão de propriedade privada, agressão, esse tipo de coisa, é crime na ética libertária também. Vai continuar sendo crime. Vai sempre ser crime invadir a propriedade privada. Agora, nada garante do que é isso, entendeu? Pode ser muito, pode muito bem ter sido o governo perseguindo opositores, ou perseguindo pessoas com informação, com ideias diferentes, ou querendo cobrar imposto lá pra máfia. Sempre pode ser o governo simplesmente querendo roubar as pessoas. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.